Oi, oi gente linda! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a uma vez no canal que nosso dia a dia Vocês já viram pudim feito na costruiseira? Pudim na boca do fogão Não vai no forno, vai na boca do fogão Gente, incrível! Espero muito que goste de acompanhar hoje essa receita de um pudim de leite maravilhoso, gente, na boca do fogão Pudim na costruiseira Gente, vai sentir incrível, que eu nunca tinha feito antes Estão assim, nossa, muito bom, ansiosa para experimentar essa delícia, gente É um pudim normal de leite, né? Tudo que eu for usar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Acompanhe lá Espero muito que gostem Eu vou deixar no seu, ó, pra mim, por favor, seu like Inscreva-se no canal se você não for inscrito, né? E venha fazer parte do nosso dia a dia Compartilha Me siga no Facebook, no Instagram Quem não tem forno agora, gente, não tem uma desculpa Pudim na boca do fogão É uma receitinha, gente, incrível Muito boa Top! E pra começar nosso pudim de cuspizeira Tem aqui açúcar Pra derreter, né? Fazer nossa caldinha A quantidade de açúcar, né? Vai aí, gente, pro... Pro tamanho, né? De forma de pudim, né? Que vocês fizerem aí Aqui é uma forma pequena A cuspizeira não cabe também, né? Forma grande Tem aqui fogo baixo, o açúcar Pra derreter Olha a calda, gente Começou na... O açúcar, né? Começou a derreter Tá vendo? Enquanto isso Eu tô aqui já, ó No liquidificador Né? Vou colocar três ovos Um aqui A gema se desmanchou Mas, ó Três ovos Aí eu vou colocar uma caixinha, ó De leite condensado Vou colocar aqui dentro também Os ovos Aí agora na caixinha de leite condensado Vou colocar aqui Um... É... Leite integral Aí agora eu vou jogar aqui dentro Só uma caixinha, só mesmo Uma de leite condensado, né? E uma de leite integral Aí eu vou bater agora E a caldinha tá aqui, ó A caldinha tá aqui, ó Já tá quase na hora de colocar água Bati aqui, gente Agora eu vou terminar aqui Fazer a calda Agora eu vou colocar a água A cuscuizeira tá aqui Tá vendo? Esse tamanho Né? Grande e pequena Aí a água Coloquei a água até essa... Até aqui, ó Tá vendo? Esse limite aí Bem cheio de água Aí a dica do vinagre A dica do vinagre, né, gente? Um pouquinho Pra não deixar, né A panela preta, né? Por dentro Aí Essa parte aqui Da cuscuizeira Olha, eu boto um pouquinho assim Incrino um pouquinho E viro Pra baixo assim, ó Ao contrário Pronto Fica assim Aí já vou ligar aqui o fogo Né? Pra ir esquentando aqui Ó Minha forma é desse tamanho Tá vendo? Pequena Bem pequena Ó Tá aqui E a calda Já está pronta Olha Prontinha Prontinha Agora eu vou jogar aqui Né? O pudim Na forma Que delícia Ó Bem cheinho que deu Certinho Certinho, gente Viu? Essa medida aqui de Pudim, né? Lítio condensado Certinho Nessa forma aqui Pequena Olha Que lindo que ficou Ó Coloquei aqui dentro, gente Tá? Não gravei Porque estava com a mão só Aí agora eu vou tampar Ó Tampei Tá vendo? Ficou? Ajeitar aqui a tampa Pronto Prontinho, olha Prontinho Vai dar certo, Jô? Não sei Pelo convidar, né? Vamos ver Vamos ver Então é isso aí, gente Ó Nosso pudim Tá aqui Tá? Vou marcar aqui direitinho A hora Quando terminar Quando ficar pronto Eu venho aqui E falo com vocês Direitinho, tá? O horário Olha, gente O pudim ficou pronto Tá vendo? Limpinho o garfo Apaguei aqui o fogo Ó Limpinho Agora eu vou tirar aqui de dentro Olha, gente Que bonitinho que ficou Nosso pudim Deu certo Eu acho, né? Bem Tá bom Ficou sequinho Né? Ficou sequinho o pudim E olha, gente Bonitinho, né? Ah, gracinha Vou te esfriar E vou levar na geladeira Tá? E quando tirar a geladeira E for virar Eu vim aqui Mostrando pra vocês Gente Tirei na geladeira O pudim Olha Tá super Tá vendo? Firme Aí tô aqui, ó Tirando Soltando com a faca, né? Dos lados Assim Gente Cara Esse pudim Parece que ficou muito bom Só leite condensado Leite integral E ovos Mais nada, gente Mais nada Nada Eu fiquei assim Bobeira Deu super certo Na boca do fogão Né? Com as fuzeiras Então, gente Ó Já soltei todo ele Agora vou tentar virar Vixe, vai ter certo Meu Deus do céu O medo vem E o medo vem, gente Ai, meu Deus do céu Será? Olha que lindo Gente Que coisa linda Olha isso Não, gente Perfeito Gente Que pudim maravilhoso Na boca do fogão Na Cusco e Zeca Fiz ele, gente Inacreditável Gente, perfeito Perfeito Olha aqui Olha só Os invejosos vão dizer Que tem mais Ena Não tem, não Ficou maravilhão Maravilhão Olha só, gente Essa perfeição Ai, eu amei 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 Pra quem não tem forno Não existe Não existe Mas desculpa Agora pudim Na boca do fogão Olha só Ted Cosmos D gonna 20 21 21 22 Ném 7 21 22 2020 22 27 E aí, gente? Aprovaram o pudim? Eu não acreditei. Gente, dá certo mesmo, cara. Dá super certo. O pudim é feito na boca do fogão. Dentro da coscuzeira. Gente, muito bom, cara. Assim, eu adorei. Eu adorei, gente. Pra quem não tem forno, é a maravilha. Olha, gostei muito. Espero que tenha gostado também desse vídeo, tá? De receitinha de pudim de leite da boca do fogão, né? Na coscuzeira. Tá, família? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Ó, um beijo pra vocês. Um bom final de semana. Final de semana, sabe? Top, maravilhoso. Vem de alegrias e coisas boas, tá bom? E é isso aí. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.